do inscrito pelo PSDB da Bahia, Jutaí Júnior. Vossa silêncio tem três minutos na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados. Nós estamos vivendo na Bahia, principalmente na região do Recôncavo, especificamente em Maragujip, um drama social e uma frustração gigantesca em relação a um projeto chamado Enseada Paraguaçu. Um estaleiro que estava sendo construído, 85% já pronto, quase 5 mil operários e no dia 28 de fevereiro passado o estaleiro parou. E a população se pergunta, e muita gente me pergunta, Jutaí, o que é que aconteceu que esse estaleiro parou? Eu quero falar aqui porque estudei e procurei saber o que é que tinha acontecido. Quero citar aqui algo que muito pouca gente ouviu falar. Chama-se Sete Brasil, uma empresa artificialmente criada com 58% de controle da Petrobras e fundo de pensões, 42% da iniciativa privada, que é responsável pelo contrato de sondas e de navios de prospecção para o pré-sal. Essa loucura que foi feita no Brasil pela Petrobras, pelo governo da presidente Dilma e do presidente Lula, de fazer com que a Petrobras fosse obrigada a ter 30% de todos a participação em todos os postos perfurados do pré-sal, de fazer com que 60% seja de conteúdo nacional para todas as sondas, fez com que essa empresa fosse criada. Essa empresa hoje deve no mercado mais de 8 bilhões de reais, no mínimo, com contratos acima de 80 bilhões de dólares. Agora o Brasil inteiro está na seguinte situação, se contratou estaleiros para construir sondas, essas sondas não estão prontas, essas sondas são para um mercado específico da Petrobras para fazer com que ela seja utilizada pela Petrobras e hoje essas sondas construídas são muito mais caras para você alugar para a Petrobras do que fazer a sua contratação no mercado internacional que está sobrando sondas. Além de tudo, isso é um projeto que tem uma vinculação imensa com a corrupção, porque o senhor Pedro Barusco, diretor da Sete Brasil, é simplesmente a pessoa que fez a denúncia da denação premiada, devolvendo 100 milhões de dólares. É uma mistura, a Sete Brasil, de corrupção, de megalomania, de incompetência e de atraso ideológico. E hoje o Brasil está diante da seguinte situação, se a Sete Brasil conseguir os empréstimos que está buscando no BNDES, no Banco do Brasil, no setor privado, pagar o que já foi realizado, você consegue concluir uma parte dos estaleiros e algumas sondas que foram contratadas. Se a Sete Brasil não conseguir esse dinheiro, simplesmente o setor naval brasileiro afunda. Agora, qual é o problema grave? Porque é uma questão estrutural. Hoje nós temos sondas muito mais baratas e a Petrobras, se tivesse simplesmente comprado, alugado, sondas no mercado, não teria necessidade de preços abusivos. Sr. Presidente, é isso que eu vim dizer aqui. A Petrobras está passando por esse problema, por incompetência e... Muito obrigado.